Bom gente, primeira parte da linha 08, Engenho do Roçado Alcântara, da Auto Ônibus Alcântara Engenho do Roçado Alcântara Engenho do Roçado, dois S Foi a pedido do inscrito aí pra fazer essa linha, valeu? É isso, espero que não derruba meu vídeo Não é pra frente não, velho, pelo amor de Deus Valeu Valeu pessoal, beleza? Tô na linha 08, Engenho do Roçado Alcântara Essa linha da empresa Auto Ônibus Alcântara do Grupo Mauá E aí que a gente já fizemos, aí tamo refazendo de novo, né? E é isso aí, né? Bom gente, modelo do ônibus Marco Polo Viale Chancê Mercedes-Benzon F1722M Euro 5 O número de ordem dele é 3067 E aí L'espa混essu E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.